De volta com o TVC agora, desta segunda-feira, 30 de outubro. Hoje nós estamos recebendo aqui o Janivaldo, é ele que é do Speedway Sport Motores. Seja bem-vindo e muito bom dia, Janivaldo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, estar com todos os ouvintes e telespectadores da TVC aqui. Muito bem, Janivaldo dos Santos, ele que é o presidente do Speedway Sport Motores e também presidente do Clube do Carro. Clube Antigo. Por que? Porque na sexta-feira nós tivemos o lançamento deste clube, o Speedway. Qual que é o objetivo, Janivaldo? Olha, na verdade, há 12 anos atrás, quando nós fundamos o Clube de Carros Antigos, nós já tínhamos a ideia de trazer esse projeto para a Três Lagoas. Mas, com muita dificuldade, decorrer com os tempos, teve muita dificuldade e a gente achou melhor abortar por enquanto. Hoje, eu fiquei presidente do Clube de Carro Antigo durante 4 anos consecutivos. Hoje é um outro amigo nosso que está lá. E agora, esse ano, juntamente com os amigos, a ideia é de voltar a fundar e trazer essa pista de arrancada para a Três Lagoas. Olha aí, uma pista de arrancada. Exatamente. Os moldes profissionais. Ah, não. É uma coisa para divisor de águas. Não é que ela fecha a rua e pronto. Não, não. É um divisor de águas, realmente. Só tem aqui em São Paulo, Curitiba e Rio Grande do Sul. Agora, Janivaldo, como é que está esse projeto? Então, o projeto, ele teria que iniciar com o clube. Tanto é que está vendo algumas fotos aí. Nós fizemos o lançamento do clube na sexta-feira, na exposição, onde foi realmente um show, um espetáculo. Teve mais de 300 pessoas lá. E agora, a gente parte para o segundo, a etapa do projeto, né? Que é a existência da vida social do clube. Porque o clube veio para Três Lagoas não é só para ter uma pista de arrancada. O clube também existe para a filantropia também. Vai ter vários eventos na cidade, como o encontro de carros turbos, alguns tipos de arrancada, demonstrações. E aí, vem a pista propriamente dita. Essa pista tem que vir para cá. Eu penso que no prazo de um ano e meio, dois anos, a gente consegue colocar uma pista aqui. Agora, fala para a gente, Janivaldo. Porque muita gente está fazendo arrancada, já quer fazer semelhança com aquelas pessoas que gostam de promover a arrancada clandestino, abusar da velocidade no trânsito. Quando se existe um clube, se há uma responsabilidade? Muito boa a sua pergunta. Realmente, a gente está vindo justamente, um dos tópicos é isso daí. Tirar o pessoal da rua, que já realmente existe aqui em Trelagoso. A gente já está fazendo uma avaliação, o clube está fazendo uma avaliação com isso. E existem pessoas fazendo esse tipo de manobra clandestina aqui na cidade. E a gente já está trazendo esse pessoal para dentro, para explicar que não é para isso, não pode fazer isso, que é muito perigoso. E a pessoa que tem a curiosidade de entrar na internet e ver como é que funciona, realmente é uma coisa espetacular. É uma coisa top de primeiro mundo. E a gente está com o instituído de tirar esse pessoal. E realmente, aqui em Trelagoso, você tem uma noção, Janivaldo, hoje aqui já existe carros turbos em Trelagoso. E aspirado, mais de 50 carros. Então você vê muitas pessoas clandestinas. Pessoas, quando eu digo clandestino, é que não aparecem. Não são pessoas que são desonestas. A palavra clandestino não é para vincular isso. São pessoas que não existem, não aparecem. Às vezes ele tem um carrinho dele, ele vai com o filho dele num lugar onde tem um asfalto novo, num condomínio, ele faz uma arrancadinha de 100 metros, 50 metros, e pega o filho dele e vai embora para sear e tal. A gente já não quer mais isso. A gente quer trazer o público de domingo, de sábado, que fica na Lagoa, tomando tereré, às vezes sem atividade, trazer o entretenimento, que é o esporte motor. E isso, por fim de semana, é ótimo para a cidade. Vai todo mundo para lá, curtir. E a pista vai trazer uma incrementação, uma logística fenomenal, porque vai ter lanchonete, vai ter pregaude para criança, tem estacionamento, é uma coisa muito linda, muito linda. E sem mencionar também que esses eventos acabam atraindo os simpatizantes de outra cidade. E aí, meu filho, movimentando a economia aqui de Três Lagoas. Quantos eventos você já participou para fora? Olha, eu tive já em cinco eventos. Para você ter uma noção, só para dar um norte, um evento em Três Lagoas, hoje, municipal, você coloca todo fim de semana 1.500, 1.000 pessoas lá. Olhando, vendo, assistindo, etc. Se for um evento regional ou estadual, você coloca de 8 a 10 mil pessoas. Agora, se você for trazer um evento nacional, que é o Margedon, para dentro, você coloca 25 mil pessoas dentro da cidade. Então, aqui em Tópia, a logística da cidade é outra, a rede hoteleira, a rede comércio, enriquece porque é praticamente de quarta a domingo, que tem o aquecimento, tem as provas de elaboração de tempo, tem as provas preparadoras. Então, todo dia tem um evento, até chegar o domingo, que é o ápice da coisa. Então, é uma coisa assim, é fenomenal. A cidade está crescendo demais, precisa disso. Nós estamos numa região, conversamos sobre isso naquele dia, numa região privilegiada do Centro-Oeste, aqui onde está divisa de estados, aqui totalmente perto. Então, isso favorece demais a cidade, e favorece demais a Speedway, que é um esporte motor, que é um entretenimento de esporte para a cidade. Agora, Campo Grande, a capital, lá tem um autódromo onde são realizadas essas provas. Já tem um lugar específico. Inclusive, o pessoal da Arrancados acaba utilizando ali aquela estrutura para os eventos oficiais e também outros eventos. Se Três Lagoas conquista essa pista de Arrancados oficial, nos padrões aí, vai ser a primeira aqui do estado. Não, é a primeira. Quando eu fui secretário de esportes aqui na administração do Sanfari, durante quatro anos eu já tinha uma imagem que Três Lagoas ia estar crescendo demais, porque veio um polo industrial na época do Turiçã, quando foi prefeito de Itacar. A gente já tinha essa ideia de trazer o carro antigo com esse projeto da pista, mas eu não tive a felicidade de ter companheiros que entendessem esse projeto. Hoje, mais do que nunca, a cidade crescendo. Campo Grande tem o autógrafo, e eles aproveitam ali o autógrafo e falam. Aqui não. Aqui vai ser uma pista oficial, com 200 metros de pista e 100 metros de freagem, já com toda a infraestrutura de 400, 500 estacionamentos de carro. Então a gente crê que aqui vai ser um divisor de águas, realmente. E sem mencionar que os esportes motorizados, no caso as motocicletas, poderão utilizar. Muito boa a sua pergunta, de novo. A pista vai ser feita, a gente está tentando... O projeto está praticamente pronto, já teve uma exibição do projeto lá, no evento, mas a gente quer acoplar a pista já para abraçar outros tipos de eventos também. Outros tipos de eventos. para não ficar só... Você ficar vinculado só àquele tipo de arrancada. Vamos fazer N situações para que aproveite a pista para outras situações de desporto e entretenimento. João Nivaldo, estou ali com o meu carro, meu golzinho aspirado, gosto de velocidade, quero preparar. Como é que eu faço para me filiar à Speedway Sport Motors? É, isso aí vai ser... É igual o que eu falei para você, nós estamos dividindo em etapas. Agora a gente vai criar a asma social do clube, a partir disso a gente vai criar o clube em associal, porque a gente tem em mente que entender que a gente tem que oferecer alguma coisa. A pessoa, para participar de uma pista de arrancada, ele não tem que ser necessariamente sócio do clube, só que ele tem que ter uma adoção do critério que o clube oferece. O clube tem um critério para você participar da pista e assim você vai participar. Mas vai estar... Toda a sociedade vai estar a par disso e a gente vai estar comunicando como é que faz para que você associe a um clube da Speedway. Muito bem. Eu conversei aqui com o Janivaldo dos Santos Bernardes, presidente do Speedway Sport Motors, que está com esse clube, foi fundado, foi lançado agora na última sexta-feira, numa noite incrível lá no Parque do Produtor Rural. E agora tem esses projetos e a gente fica aqui na torcida, principalmente para nós que gostamos de esporte, não só de uma modalidade, de várias modalidades, para que Três Valgoas realmente seja o expoente também no esporte. Janivaldo, muito obrigado, viu? Mais alguma consideração? Eu acho que você foi feliz nas perguntas, eu achei que foi muito interessante, eu agradeço muito a todos vocês aqui pela participação. É importante a sociedade entender o que é o esporte motor, que lá vai ter toda a segurança, vai ter toda uma estrutura por trás disso, a gente não está simplesmente fazendo uma coisa para fazer, tanto é que a gente vem repassando, repensando alguns anos para que viesse realmente para demarcar o seu território e fazer isso que eu falei para você, ser um divisor de ar. Três Valgoas vai entrar para o cenário nacional, nessa modalidade de esporte motor, e você que goste, tente entender melhor como é que funciona. É uma área totalmente atípica, talvez desconhecida para muitos, mas que é realmente maravilhoso de se assistir, de se ter por perto e participar. Muito obrigado. E lembrando que vias públicas não é pista de corrida. Não é lugar. Tá bom?